Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Ivanildo Takamini e você acaba de estar no meu canal. Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer pelo primeiro 100K, tá? Estou muito feliz. Estou achando bastante que vocês estão comentando meus vídeos, estão curtindo, estão dando uns likes, é super importante. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui nesse lugar incrível, maravilhoso, que é a Agrojardim Floros de Pitimbur, que é localizada, pessoal, entre a cidade de Pitimbur e Caporã, né? Fica entre as duas cidades. É um lugar bem legal, super divertido. Sempre que venho aqui, sou muito bem recebido. E hoje, como vocês sabem, eu estou fazendo uma reforma no meu jardim e vim aqui garimpar umas plantas para comprar e aí eu faz vim uma série de vídeos sobre as plantas que eu comprar, tá? Manejo, cuidado, essas questões. Eu estou aqui com a Ruth, que é a gerente aqui da Agrojardim, tá? Ruth, fala um pouquinho para a gente, Ruth, sobre aqui, sobre esse lugar. Então, aqui é um ponto de produção, onde a gente produz especialmente para as lojas, né? Do dono daqui. E também para outras pessoas que procuram revender ou até mesmo lojas e indústrias, que aí, no caso, fazem pacotes, no caso, serviços, né? Terceirizados. E a gente trabalha aí dessa forma. A Agrojardim ainda tem duas lojas físicas, tá, pessoal? Uma fica na Embiribeira, tá? Em frente à Ferreira Costa e outra fica em Caruaru. O endereço certinho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês podem conferir. Telefone para contato também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E fala um pouquinho para a gente, Ruth, como é que funciona a questão de semeadura. Vocês produzem as próprias mudas aqui, as sementes? Como é que vocês fazem? No caso, elas já vêm de São Paulo. No caso, é uma programação feita semanalmente. Então, daí, toda semana a gente está recebendo mudas e os trabalhadores, eles começam a produzir já com aquele tamanho específico que talvez eu possa ter mostrado para vocês. Pode ser, né? Então, vamos aqui dar um passeio para conhecer mais a Agrojardim, pessoal. Vamos lá? Devido ao vento, o áudio ficou um pouco ruim e acabei esquecendo de fazer algumas filmagens. Mas tirei muita foto. Então, juntei as fotos com o áudio que fiz aqui em casa. É cada planta mais linda que a outra que acabei esquecendo de fazer o vídeo. A Agrojardim compra bastante mudas já semeadas e desenvolvem naquelas estufas que vocês vão ver aí no vídeo, tá? É super legal. Há mudas de supercal, mudas de begônia, mudas de petunias e outras plantas que eles desenvolvem lá. Aconselho vocês a fazerem uma visita. O local é lindo, super fácil de chegar. E como eu falei bem anteriormente no começo do vídeo, o endereço vai estar bem certinho de escrito aqui embaixo. Então, vem fazer uma visita para a gente. Música 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 E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui e vou começar a fazer os meus passeios, as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí o seu like, não esquece, se inscreve no meu canal aqui embaixo e ative as notificações. Então, valeu e até a próxima!